Bem vindos ao nosso canal, finalmente você vai saber o que é o sutiã interno Pessoal, você que chegou aqui nesse vídeo, eu vou pedir que você curta o nosso vídeo Eu vou pedir que você se inscreva no nosso canal E também compartilhe esse vídeo com alguém que quer saber o que é o sutiã interno Meu doutor, eu vou precisar fazer sutiã interno na minha cirurgia de mama E vai ter sutiã interno se tiver prótese? Vai ter sutiã interno se não tiver prótese? Então, isso tudo a gente precisa saber E é uma dúvida muito frequente das pacientes Então encaminha para quem vai gostar de saber disso também Além disso, a gente está todos os dias no Instagram Olha aqui o nosso nome lá no Instagram Vai lá, segue a gente no canal Porque a gente fala todos os dias sobre cirurgia plástica Todos os dias a gente mostra os nossos bastidores de como que funciona a cirurgia Como que funciona a marcação Como que é a nossa rotina Como que é o consultório, a consulta Então você que quer saber um pouquinho mais Vai lá no Instagram também, beleza? Então, finalmente você vai saber o que é o sutiã interno O sutiã interno é uma técnica moderna Onde a gente utiliza ele em 100% das nossas cirurgias Doutor, vou utilizar sutiã interno na cirurgia que tiver prótese? Vai! Doutor, vou utilizar o sutiã interno na cirurgia que não tiver prótese? Vai também! Ele é para 100% das cirurgias mamárias Com prótese, acima do músculo, abaixo do músculo Mamas sem prótese Todas elas se beneficiam da técnica do sutiã interno E finalmente, o que é o sutiã interno? O sutiã interno, ele nada mais é Do que uma técnica aprimorada e moderna Onde a gente faz o suporte inferior da mama A gente utiliza alguns fios especiais Para dar esse suporte inferior Então a gente usa esse fio farpado que você está vendo aí Ele tem várias farpinhas Ele é como se fosse Como se a gente desse 30 nós por centímetro Então a gente utiliza esse material especial Nas nossas cirurgias, por quê? Porque quando a gente faz ele Ele induz uma cicatrização um pouco mais exacerbada E ele faz com que isso tenha uma aderência maior nessa parte inferior Qual é o objetivo do sutiã interno? Dar uma longevidade para a sua cirurgia Ou seja, você opera agora E você aproveita muito mais tempo a sua cirurgia Você está me dizendo que uma cirurgia plástica não dura para sempre? Não, nenhuma cirurgia plástica dura para sempre Por quê? Porque você vai envelhecer Por que não dura para sempre? Porque você vai engordar Porque você vai emagrecer Porque os tecidos do seu corpo vão mudar Porque você pode ter uma gestação Mas quando a gente usa alguns artifícios A gente quer que essa cirurgia dure mais tempo Deu para entender? Compreendeu como é que funciona? Então beleza Então é isso aí o que a gente faz Tá bom? Então você agora se entendeu para que serve o sutiã interno E ele funciona para quem tem prótese Para quem não tem prótese Gostou? Finalmente você entendeu Então curte o nosso vídeo Se inscreve no nosso canal Manda para alguém E vai gostar de saber o que é o sutiã interno Que vai entender Que essas imagens que a gente mostrou São imagens muito boas Muito didáticas E também segue a gente lá no Instagram Qualquer dúvida Comenta aqui abaixo Que eu vou ter a satisfação De tirar a sua dúvida Vem com a gente Vamos nessa Tchau